Uma casa noturna no Rio Grande do Sul impediu que uma cliente deixasse o local só porque ela perdeu a comanda. O que pouca gente sabe é que a obrigação de controlar o consumo é do estabelecimento. Resultado, a casa foi condenada a pagar a indenização. A decisão partiu da décima câmara cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a indenização de 5 mil reais. Durante a festa, a mulher foi ao banheiro, onde teve sua bolsa, que estava com a comanda e a carteira, roubada. Quando contou ao gerente o que aconteceu, ela foi impedida de deixar a boate e só conseguiu sair com a chegada da polícia e a assinatura de um termo, onde se comprometeu a pagar a dívida posteriormente. Este advogado explica que a boate feriu o direito de ir e vir, o que causou constrangimento a cliente. O cárcere privado que essa consumidora sofreu em decorrência dessa relação de consumo, isso aí é uma situação ilegal, é um delito criminoso constante do Código Penal lá do artigo 148. Ninguém pode reter uma pessoa a não ser o Estado. A regra vale também para casos em que o cliente tenha perdido o comprovante de estacionamento, por exemplo. Um dos problemas ainda apontados por ele é que o Código de Defesa do Consumidor não trata do assunto. O que o Código do Consumidor informa é que, primeiramente, o consumidor não pode ser, em nenhuma hipótese, constrangido. Já que a lei não trata especificamente do assunto, o presidente do sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares do Distrito Federal, pede aos donos de casas noturnas o bom senso nesses casos. O empresário precisa ter em mente e consciente sempre que houver um enfrentamento, houver um desacordo no consumo com o cliente e não houver lei específica para aquele caso, entra a flexibilidade, entra o acordo, entra a concessão. Ou seja, é preciso que ele esteja realmente atento ao consumo do seu cliente, observar o perfil do seu cliente e da sua clientela como um todo, para poder flexibilizar ou deixar de lado ou cobrar aquilo que o cliente relatar que consumiu.